E aí, gente, a Pretinha teve sete pintinhos, mas não dá para chegar perto porque ela está uma mãe, assim, super protetora, né? Olha lá, gente, que lindo! Olha que gracinha! Sete neném, gente! Mas é super protetora, muito super protetora. Ih, gente, Jacó pedindo like aí, ó. Bora dar um like aí, que Jacó está pedindo. Vamos lá, gente. Que gracinha! Sete neném. Dá para ver ali? Três pretinhos, dois pretinhos e um amarelinho com preto. E ela está aqui e tem outro de bordel. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto